Os celulares com internet também podem ser a porta de entrada para vírus que apagam arquivos e roubam dados importantes como senhas bancárias. Nem todos os usuários dos smartphones sabem, mas é preciso instalar antivírus nos aparelhos, assim como nos computadores. Quanto mais tecnologia, melhor. Quem compra um celular hoje em dia não quer saber só de ligações e mensagens de texto. O aparelho também tem que tirar fotos, abrir e-mails, acessar a internet e até fazer transferências bancárias. Mas ter um celular com tantas funções tem seu preço. Dispositivos móveis como smartphones estão se tornando um dos principais alvos de hackers. É extremamente importante que o usuário tenha uma boa conduta de utilização dos seus dispositivos, seja ele em casa ou nos próprios dispositivos móveis. Como não acessar sites desconhecidos, não clicar em links que ele receba por e-mail de pessoas que ele não conhece. E tenhamos sempre um aplicativo de antivírus instalado dentro dos dispositivos móveis. Vinícius sabe bem a dor de cabeça que dá ter um celular infectado. Um vírus fez com que o aparelho dele enviasse mais de mil mensagens de texto. A descoberta foi só no final do mês, quando a fatura chegou. No passado 15, 20 dias eu reparei que o meu celular começou a gastar mais bateria. Achei estranho num primeiro momento. Quando chegou ao fim do mês, eu recebi a conta e tinham vários SMS enviados para números que eu não tinha nem ideia de quem seriam, de quem eram, enfim. De acordo com a pesquisa realizada por um grande fabricante da área de informática na Califórnia, o número de vírus que atacam telefones com acesso à internet aumentou mais de 600% em todo o mundo. O estudo foi feito entre março de 2012 e março deste ano. O principal alvo são os celulares que operam com o sistema de navegação do Google, o Android, com 92% do total de ataques. Isso porque ele ocupa 75% do mercado. Enquanto o número de vírus criados para atingir celulares aumenta, muita gente sequer sabe que precisa proteger os aparelhos. Depois de ter perdido o importante trabalho de faculdade, Juliane agora é mais cuidadosa. Aprendi a lição. Hoje o meu celular tem antivírus e o trabalho foi refeito e acabou até rendendo o prêmio.